Bem-vindos, amigos! Hoje vamos brincar com o Pica-Pau! Ele vai esculpir alguns animais para adivinhar! Pode começar, Pica-Pau! O primeiro animal é grande! Esse animal trabalha muito! E é possível montar nele! Que animal é esse? Esse é o cavalo bretão! Excelente! É o cavalo bretão! É, gente, na escola leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Próximo animal, Pica-Pau! A cauda parece uma mola Ela é rosada E faz oink, oink! Amigos, sabem que animal é esse? É a porca dona pança! Muito bem! É a porca dona pança! Sim! Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Vamos continuar, Pica-Pau! Esse animal é uma ave! Ele mora no galinheiro E canta de manhã Que animal é esse? É o galo Bartolinho! Muito bem! É o galo Bartolinho! Galo! Bartolinho é o galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma vaca! E o último animal, Pica-Pau! Ela também é uma ave! As suas pernas são brancas! Tem muitos filhotinhos Que a seguem em fila! Já adivinharam qual é o animal? É a mamãe pata! Muito bem! É a mamãe pata! Sim! É o água pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato É o água pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de a vida Que legal, amigos! Sim! Voltem logo! Tchau!